Você não me pega, você não me pega, não me pega! Espere! Tenha cuidado, lá vou eu! E agora você vai pegar ela pra valer? Isso é o que você pensa! Eu vou mostrar o que a gente faz num caso assim. Cadê sua licença de caça? Agora você não tem licença!